Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Raposo. Falava agora para responder ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer aos Srs. Deputados Leonel Coxa, do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, ao Sr. Deputado João Rebelo, do CDS, e também ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do PS, pelas intervenções aqui produzidas. Srs. Deputados, em particular, ao Sr. Deputado do PSD e também ao Sr. Deputado João Rebelo, do CDS, dirizia-me a eles porque foi o vosso governo que levou a cabo a extinção dos taleiros navais de Vena do Castelo. E já agora, uma declaração de interesse, digo que o Bloco de Esquerda não pactua com qualquer tipo de corrupção, seja ela qual for e venha de onde vier. Somos intransigentes nas denúncias de qualquer tipo de corrupção. Sr. Deputado Leonel Coxa, de facto é muito estranho a sua posição. E, quando ouvimos o Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da Empordef, onde ele demonstrou cabalmente as contas da empresa nos anos 2010, 2011, 2013, antes de 2014, onde referiu que as contas, efetivamente, a empresa tinha resultados líquidos acima de 100 milhões de euros e o Sr. recebeu, tal como eu, temos aqui, Sr. Deputado, temos aqui, efetivamente, contas auditadas, 2010, 195 milhões, 113 milhões em 2011, 146 milhões em 2012, 119 milhões em 2013. E o Sr. não conseguiu desmistificar um único número. Está aqui, efetivamente, contas auditadas. De facto, da vossa parte, é evidente que os Srs. querem que isto fique no esquecimento e também além para o Sr. Deputado João Rebelo. E dizem que o Bloco de Esquerda criou, encerramento, uma empresa com aquela dimensão que nós sabíamos, com mais de 600 trabalhadores. Não, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leonel Costa, Sr. Deputado João Rebelo. Isto foi uma opção política, ideológica do vosso Governo anterior. Por exemplo, o que é que o ex-ministro Aguiar Branco, por exemplo, anulou a construção de 10 navios de patrulha, por exemplo, tinham sido decididos em 2004. Depois, já se pode, por exemplo, fazer o anúncio e entrega-se à Marinha dois navios de patrulha oceânica por 77 milhões de euros sem qualquer contrato público por ajuste direto. Aqui já há facilidades, efetivamente. Meus senhores, senhores deputados, efetivamente, esta é uma batalha que nós não podemos deixar cair e é preciso que os responsáveis políticos sejam ouvidos e não vamos ouvir já agora o merceiro, aquele que faz as contas, é preciso apurar as responsabilidades políticas. É isso que o Bloco de Esquerda exige, é isso que o Bloco de Esquerda quer e nada melhor do que aqui nesta Casa, no Parlamento, os polegueses têm direito a saber, efetivamente, o que se passou. E para responder aqui ao senhor deputado Jorge Machado, efetivamente, é preciso que se apurem as responsabilidades no âmbito político, naturalmente, a investigação criminal. Estará a fazer também o seu trabalho, com certeza, é isso que também nós desejamos e, neste caso concreto, de facto, houve uma estratégia deliberada, privatizadora, efetivamente, dos talejos na Vaz de Venda do Castelo. E, senhor deputado Joaquim Raposo, do PS, de facto, nós queremos que tudo seja investigado, é um facto, mas queremos também que os políticos não saiam ilibados dessa investigação. É preciso que os políticos respondam politicamente por aquilo que fizeram. Portanto, temos que ouvir os responsáveis máximos e nada melhor do que começar por aí pois podemos ouvir todos os outros. Muito obrigado. Para uma declaração política... Muito obrigado, senhor deputado João Vasconcelos. para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do CIDES-PP. Tem a palavra a senhora atuada Vânia Dias da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Na semana em que se cumprem três anos do mandato presidencial, o CDS assinala o momento trazendo novamente a esta Câmara uma questão que, infelizmente, e não obstante os apelos do senhor presidente da República, passou ao lado de uma legislatura que caminha a passos largos para o seu fim. Falo da reforma da justiça naturalmente. Passaram-se, senhoras e senhores deputados, novecentos e vinte e três dias. Novecentos e vinte e três, repito, desde que o senhor presidente da República lançou o repte para que fosse firmado um pacto entre os protagonistas da justiça e os partidos políticos.